E aí eu acho que eu não sei né E aí e a gangue no gabis não nem vou fechar live meu Deus caralho eu fui para que eu nem fechar leve ainda cara eu sei que tá eu sei que tá ruim aqui mãe né por isso eu também escolher um bar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Você tá sabendo o legal da minha vida, viu? Puta que pariu, viu? Eu não vou nem responder, velho. É melhor nem responder pra mim não xingar a senhora sua mãe. Que ela não tem nada a ver, viado. A única merda que ela fez foi ter te colocado no mundo só e só. Oi. É melhor. Missão bem sucedida. Vamos começar. Boa noite. Fogo no buraco! 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 Fogo no buraco!